Se você é um amante do futebol, hoje foi um dia importantíssimo, dia do sorteio da fase de grupos da Champions e eu vou te passar os grupos, como que ficaram e muito mais sobre isso. Então se você não é um inscrito do canal, se inscreve aqui agora pra você apoiar o nosso trabalho. E agora diretor, sem mais enrolação, roda a vinheta que a gente vai explicar pro pessoal como que ficaram os grupos da Champions League. Salve pessoal, tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo aqui do canal Futeflix. Eu estou aqui na série da UEFA pra te falar como que ficaram os grupos dessa que vai ser a maior Champions League de todas. Então se liga só e me fala aí o que você achou desse sorteio. Primeiro, a gente tem no grupo A. Bom, então os grupos ficaram assim, se liga só. No grupo A a gente tem Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig e o Clube Bruges. No grupo B a gente tem Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. No grupo C, Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e o Begiktas. No grupo D, olha só, a gente tem a Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e o Cherif. Esse é franco atirador. A gente tem também no grupo E, Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. No grupo F ficou melhor ainda, se liga só. Vidya Real, Manchester United, Atalanta e o Young Boys. Já no grupo G, a gente tem o Lille, Sevilla, Salzburg e o Wolfsburg. No grupo H, a gente ficou com o Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. E o que significa exatamente isso? Bom, primeiro que o sorteio foi muito equilibrado. O único clube que realmente deu sorte foi o clube atual campeão, que é do grupo H, o Chelsea. Porque o Chelsea caiu num grupo em que dificilmente ele vai ficar pelo caminho. A gente tem aí no grupo do Chelsea a Juventus, que pode estar sim o Cristiano Ronaldo, que possivelmente vá pro Manchester City, tá? Tá muito forte esse rumor, essa negociação. Enfim, o Cristiano Ronaldo tem tudo pra não ficar na Juventus, o que complica pra ela. E aí depois ele tem o Zenit, do Claudinho e o Malmo. Então pro Chelsea deu muito bom. No grupo G, que é o grupo do Lille, a coisa ficou muito equilibrada. O Lille é campeão francês, mas pegou um Sevilla, tem muita tradição. Um Salzburg, que é muito organizado. E um Wolfsburg, da Alemanha, que também é forte. Então esse grupo vai ser um dos mais interessantes, por mais que não tenha nenhuma grande estrela aí que você acompanha. No grupo F, Vidya Real, Manchester City e Atalanta vão brigar pra ver quem passa. Nessa daí quem levou a pior foi o Young Boys. Eu acredito que os favoritos nesse grupo são o Manchester United e também o Sevilla, tá bom? Agora o grupo E foi maldade com o Jorge Jesus. A gente tem Bayern de Munique e Barcelona. Pra mim, Bayern e Barcelona favoritos a passar, mas é claro, não pode tropeçar. Porque senão o Benfica pode chegar atrapalhando e o Dinamo de Kiev também não é nada bobo, viu? No grupo D, por incrível que pareça, a gente também teve na mesma chave Inter de Milão, Real Madrid e o Shakhtar Donetsk. Só que ao invés do Sheriff, era o Mönchenglad da Alemanha. Então assim, é quase que o mesmo grupo, eles já se conhecem. E os favoritos pra mim, pra avançarem, são Manchester United e Inter de Milão. No grupo C, a coisa ficou equilibrada também, exceto pelo lado do Borussia. Eu acho que o Borussia passa, passa em primeiro com um pouco mais de tranquilidade. Mas a segunda vaga vai ficar muito apertada. Entre o Sport e o Ajax. O Sport tem um time legal, fez um bom campeonato português, foi campeão. E o Ajax tem muita tradição e bons valores jovens aí. Então qualquer um dos dois pode ficar com essa segunda vaga. Agora vai chegando na parte complicada. O grupo B acabou sendo o grupo da morte, porque não tem bobo aí. A gente tem o Atlético de Madrid, que é um dos times mais sólidos nas últimas Champions, tá? A gente tem também aí pra completar o Liverpool do Klopp. Que apesar de não ter se reforçado igual aos rivais, é muito, muito forte mesmo o Liverpool. A gente ainda tem o Milan, que depois do Real Madrid é o maior campeão de Champions. Então assim, tem muita tradição e muita camisa. Embora nas últimas temporadas não tenha sido o Milan que a gente conhece, não é mesmo? E pra fechar, a gente tem um Porto. Porque vamos lembrar, na última Liga dos Campeões eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo. Então assim, chega e chega firme também. Não é carta fora do baralho. Os quatro times têm condição de passar. Vão ser jogos muito interessantes pra gente assistir ao grupo B. Se tiver um grupo da morte, é esse, tá? E já no grupo A, aí a coisa fica maravilhosa. Manchester City, PSG, pra completar. O Leipzig, meu amigo, é coisa pra gente grande. Qualquer tropeço, qualquer errinho, pode custar a vaga, tá? O Leipzig é um time muito bom, um time muito forte, muito sólido. E se o PSG, por exemplo, na última fase de grupos, teve dificuldade. Se nessa fase de grupos tiver problema, de repente empatar com o Bruges fora, em casa, qualquer coisa do gênero, olha, pode custar a cabeça, viu? Não pode moscar. E pra melhorar ainda, a gente pode ter um Cristiano Ronaldo no Manchester City. Já pensou? Cristiano Ronaldo contra a Messi em dois jogos na fase de grupos da Champions? Queremos, é só isso que queremos, não é mesmo? Bom, mas é isso aí. Eu quero saber o que você achou desse sorteio. Gostou? Curtiu? Deixa sua opinião aqui embaixo. Não esquece do like no vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.